Vocês sabiam que a menos de uma hora de Recife existe um local chamado Aldeia da Vida? Um lugar perfeito para quem busca sair um pouco da correria da cidade e se conectar com a natureza, sem precisar ir tão longe. Localizada em Aldeia dos Camarás, quilômetro 8, a instituição tem fácil acesso e é a maior referência norte-nordeste em imersões com as medicinas da floresta. Um lugar responsável que faz a ponte entre o mundo urbano e os conhecimentos ancestrais, visando a valorização e fortalecimento dos saberes indígenas. Recebem os povos nativos e pessoas do mundo todo em seu espaço, que conta com área florestal, rio e amplos locais para cerimônias. As pessoas que chegam até a Aldeia da Vida estão em busca de autoconhecimento e conexão com a espiritualidade através de terapias holísticas e ritos tradicionais com as medicinas da floresta. Conta pra gente se você já teve alguma experiência na Aldeia da Vida e o que achou.